Como é que eu calculo isso? Como é que eu transformo isso no meu rebanho? Então, primeiro você vai ter que me dizer qual o seu sistema de criação. Léo, eu tenho lá 20 hectares de maçai, de sequeiro, e eu não dou ração nenhuma. Não dou concentrado algum, não faço complemento da dieta. É só sal, linha branca, água à vontade e capim seco. Pronto. Esse sistema é fácil de você determinar se você tivesse a produtividade por hectare do seu capim. Agora, se você for, que hoje é cada vez mais convencional, tem uma suplementação, a noite para fazer uma suplementação, se você faz uma suplementação, então a matéria seca da ração tem que ser balanceada com o capim que você usa. Por isso, pessoal, que a gente fala que não tem receita de bolo. A formulação do seu vizinho não é igual a sua. Simplesmente, a não ser que vocês tenham realmente o mesmo sistema de criação. Se você tem aqui um zootecnista que vai trabalhar com cliente tal, vamos montar a dieta dele. Como é que a gente calcula a dieta do cliente? A gente vai fazer... o pasto dele é maçai. Ele tem lá tantos hectares de maçai, as ovelhas vão pastar, e vai ter um complemento noturno, ou duas vezes ao dia ou de noite, de um concentrado de uma ração, baixo consumo, vai trabalhar com 3% de peso vivo. Então, ela vai comer tantos gramas de ração dia, que tem tantos por cento de matéria seca. Então, você vai reduzir já isso do que ela tem que comer na pastagem. Pô, lá é difícil fazer esse cálculo. Ué, não é simples, tá? Não é... É por isso que eu digo que a gente faz muito com zootecnistas, pra evitar a gente estar fornecendo a um cliente uma dieta que não seja a mais, que projeta o ideal pro rebanho dele, tá? Então, eu coloquei essa foto pra mostrar pra vocês. O meu rebanho, eu forneço pra ela. Elas pastam em um capim chamado Convert, tá? É um capim híbrido, que tem um crescimento interessante também. Eu não coloquei aí embaixo dele aqui. E no coxo, elas recebem dois tratos de manhã e uma tarde. E o trato com concentrado, feito a base de soja, milho e núcleo, é na base de 8 gramas por quilo de peso vivo, tá? Então, forneço esse tipo de concentrado. O meu concentrado, esse 8 gramas por quilo de peso vivo foi discutido com o zootecnista. Eu reduzo um pouco o volume e melhoro a qualidade do meu concentrado, tá certo? Então, o meu concentrado é soja, milho e núcleo, ureia, né? E mais ureia e diminuo um pouquinho a quantidade. No lugar de 10 gramas ou até 20 gramas, eu tô usando aí em torno de 8 gramas por cabeça a dia. E tem dado certo, eu tô tendo boa taxa de preenche, tô tendo partos gemelares dentro do normal e tô tendo apartação totalmente dentro do que eu desejo, tá? Agora, lógico que os morreros se alimentam com clipe e a ração de clipe é outra formulação, tá? Então, bom.